Muito bem, Negades, estamos ao vivo em mais uma viagem no tempo com a cabine no tempo E hoje era pra ser três viajantes, que nem o primeiro filme dessa franquia, né? Três astronautas na nave Na nave são quatro Marruma morre, né? A mulher morre Porque a mulher morre, né? Era pra ser cinco, né? Acho que no livro é cinco Pois é No filme era três homens e uma mulher Aí a mulher morre, né? Porque na câmara de animação suspensa E aí hoje era pra ser três homens Era pra ser eu, Joel, o Dídeo O Dídeo, o culpado, que nem leu o meu WhatsApp Que eu mandei pra ele várias vezes Ele nem leu ainda Eu não sei se ele tá o culpado, ele tá chateado comigo Eu não tô sabendo Porque a última live que eu chamei o Dídeo Ele não pôde participar porque ele foi lá pro evento da filha E aí acabou não podendo participar, né? Mas aí eu e o Joel, Negada, vamos viajar pelo tempo Pela franquia clássica de Planeta dos Macacos E eu aproveitei e perguntei pra vocês aí no chat, né? Qual é a franquia do Planeta dos Macacos favorita, né? A minha eu já falei ontem, né? Que a gente fez no Dropcast a franquia nova, né? Que é a franquia de 2011 a 2017 Que vai sair o filme novo agora quinta-feira Que é Planeta dos Macacos e o Reinado E eu falei que a minha franquia favorita é dos anos 60 e 70 Eu assisti, revi todos os filmes no Star Plus Tanto a franquia nova como a franquia antiga dos anos 60 e 70 A nova e o único filme do Tim Burton que não ganhou franquia Como diz o Joel, graças a Deus Mas Joel, sua franquia favorita, garotinho, de Planeta dos Macacos? Cara, eu acho que essa é uma franquia que ela é um pouco peculiar, assim Porque eu acho que é pau a pau, viu, mancha? Assim, a nova dos anos 70 lá e tudo Eu acho muito boa, mas a nova também A nova também é muito boa Só que a nova, né, Joel? Ela pega, ela se inspira em eventos Que é depois do terceiro filme da clássica, né? Não, ele... É o nascimento do César Porque eles pegam do nascimento do César pra frente, né? Eles ainda não têm o filme do Taylor Ainda não têm... Enfim, a gente vai falar de tudo isso Eles fazem, tipo, eles tentam rebutar a história Recontar a história de uma outra forma E tentar refazer ali Só que pros tempos atuais, né? Eu acho que deu uma boa modernizada Uma modernizada boa, viu, mancha aí na franquia aí Deu, e o roteiro também é muito bem feitinho Muito bom ali, eles esqueceram Colocaram de lado esse negócio do plot twist, né? Que poderia ser uma arma que eles poderiam utilizar Mas... É... Poderia ficar muito aquela coisa meio chaiabala, né? Todo filme tem que ter, macho Aí o plot twistzão e não sei o que, né? E tal, e eles não fizeram nessa nova, né? Não fizeram isso É, tu é doido A nova, mano, ela tem... A nova, ela tem o seu charme próprio Ela tem o seu próprio roteiro Ela tem os seus próprios elementos Ela realmente é uma coisa nova É um reboot novo Mas com alguns elementos pra homenagear o clássico, né? A gente comentou ela ontem, né? Na live de ontem Eu fiz a live lá no Dropcast O Matheus tá sem poder fazer Eu fiz uma live lá Que seria a live complemento, né? A gente aproveitou e falou dos filmes mais novos ontem, né, João? Falando dessa franquia nova E a gente viu, né, quantos filmes novos são bons, né? Tirando do T-Burton, né? Que o T-Burton tá tirando a maquiagem dele É só decepção A maquiagem, as cenas de ação Não, é boa também Mas a maquiagem é boa também Não, pois é Eu tô elogiando A maquiagem é boa e as cenas de ação Porque tirando a maquiagem e as cenas de ação O negócio é porque no final O Mark Wahlberg não ajuda também nesse filme ainda Mas no final eles tentaram emular O que é que fizeram lá no primeiro filme, né? Só que... Ficou... Ficou horrível O cara olha assim e... Pô, pra que isso, mano? Porra, pois é, macho Mas eu queria começar, mano Queria começar esse cast com um questionamento aqui Tá vendo, Samuel? Responde essa daí Começar o cast com um questionamento aí Começou bem, garoto Se o Samuel... Se o Samuel... Se tu, Samuel... Acorda... Dormisse, né? Hoje... E amanhã tu acordasse assim... Que porra é essa? Não sei o que... Tu acordasse numa redezinha assim... Preso numa gaiola... E o mundo fosse controlada por... Sei lá... Cacatuas e periquitos inteligentes... Humanoides... O que é que tu faria assim, mano? Eu acho que eu... Eu... Eu estaria com nem a situação do Taylor Eu primeiro tentaria entender E depois tentaria me adaptar Se não tivesse jeito de sair desse mundo, né? Que é praticamente o que o Taylor fez, né? Que a gente vai falar também Mas olha, você está desconversando, garotinho A sua franquia favorita É a clássica ou a nova? Só tem que escolher uma, mano Eu acho meio pau a pau, assim A nova... Não, ainda tem uma terceira opção Que é o filme do Tiburto Que não ganhou franquia Aí... Aí... É demais, né? Eu acho que... Cara, eu tenho um carinho muito grande aí Pela franquia antiga, viu? Mas assisti as séries Assisti os filmes clássicos Lembra que passava a série A gente vai falar dela também Passava a série no SBT A série do Planeta dos Maca É, ali... Aí eu tenho uma franquia... Uma franquia, ó Eu tenho um carinho muito grande ali Pelos filmes clássicos ali Só acho que eu... Pela nostalgia Eu vou ficar com uns filmes clássicos aí Pois então Estamos pelos filmes clássicos Coloquei aí no chat Pra gente ver com a galera aí Quais são que eles gostam mais A franquia que eles mais gostam, né? Porque tem muito velho, né? Que nem a gente, né, Joel? Talvez eles gostem da clássica também Mas vamos ver o que a galera acha Se vai escolher a nova Ou a antiga, né? E o do Tibanto Eu acho que não vai ter nem o voto Mas vamos ver, né? Esse chat sempre surpreende a gente Pois é, Benegades Ah, esse daí não tem como não Pois é Pois é, Benegades Vamos iniciar nossas viagens no tempo Pela franquia Planeta dos Macacos De 68 A 75 Então, Kátia Vamos ligar lá, Kátia Vamos ligar os controles da Kátia E vamos lá Há muito tempo Em um futuro distante A Terra foi devastada Por guerras que transformaram Toda a cultura do planeta em si Mais quatro cientistas criaram a Kátia Para buscar seus antepassados E juntos eles terão que salvar Nossa cultura Viajando no tempo Com a cabine do tempo E salve, salve, caminheiros Aqui é Samuel Ragnol E não tem protagonista melhor que o Taylor, negado O Taylor é foda demais, mano Tu é doido Tem sim Charlton Hesch Tu é doideira demais Ele tá pau a pau com o César Da nova tecnologia Mas em relação à clássica Ninguém ganha do Taylor, não Exatamente É isso que eu ia dizer, mano O César é muito melhor do que o Taylor, mano No primeiro filme É mesmo O César é doideira mesmo E ele nem fala direito, hein Pois é E hoje, negado A gente tá aqui com o Joel Suki, né E a gente vai debater os principais filmes, né Na verdade, todos os filmes da franquia clássica, né E vamos escolher junto com o Chet o melhor Diga aí, Joel Mas hoje A intro desse podcast é editada Mas vai ser aquela música do Jota Quest É Macacada reunida Matheus já falou Samuel, assim que voltar a energia de casa Que ele vai editar a próxima semana Assim que voltar a energia de casa e a internet Eu vou botar essa música Tem que ser Ele já foi logo falando, mano Quando a gente tava com o menino Na próxima semana Ele disse Eu vou botar essa música aí, foda Eu botei até nos reels Nos reels do Instagram Eu botei também essa música aí E as máscaras são massa desse filme Acho massa Eu tenho esse CD do Jota Quest Eles compraram, mano Do Charlton Heston Charlton Heston devia ter As máscaras lá na casa dele E o Jota Quest deve ter pegado lá As máscaras E do Macaco Louro ainda Que eles fazem tipo o Macaco Louro O Macaco Louro veio do Spectrum Man Isso aí veio do Spectrum Man É mesmo O Macaco Louro Doideiro demais Isso aí, negado Antes de a gente iniciar Nossas viagens pelo tempo Vamos dar uma olhadinha no chat Colocar nossos recadinhos E aí a gente começa Nossas viagens Chegou aqui o Vitor Pessoa E aí, grande Vitor O bicho tá todo O avatar dele é o Pico, né Todo Pico Lembrando, negado Que o nosso Tanto o nosso Catarse Como o nosso Se tiver Superchat O Pix Vai ser dedicado Esses dois últimos meses Tanto abril quanto mais Vai ser dedicado Ao pessoal lá Do Rio Grande do Sul Pra ajudar Tanto o Matheus Como os amigos dele Familiares e tudo Então, o que vocês puderem Cooperar e ajudar Tudo vai ser redistribuído Pra eles, viu, Legado Então, toda A arrecadação Do cabine do Cartaz Tanto de abril Como maio Vai ser dedicada a isso E também estou dedicando Ao grande Matheus Que não está aqui com a gente Aqui, ele deu uma passada Na nossa live lá Do Telegram dos Apoiador Tá sentindo uma saudade Incrível Mas assim que voltar A internet A energia dele E tudo se reestabelecer melhor Lá no Rio Grande do Sul Ele tá de volta aqui com a gente Por enquanto eu vou tocar Essa semana aqui Joel tá me ajudando E os amigos também A gente vai tocando aqui Até o retorno De Matheus Silva Ó, chegou também O nosso apoiadorzão O Rogério Projet Augusto também Teixeira também Tá na área Boa noite, macacada E aí, garotinho E o Rogério Aproveita E lembra Não esqueça De dar a chibatada No lugar Like, compartilhar E marcar o sinho É verdade, garotinho E o Rogério É que eu coloquei Os óculos Que reparei Que o Joel Tá parecendo Uma formiga Com esses óculos Aí, ó É Ele comentou também Se o Samuel tivesse Uma nova Ele tava tranquilo Se o Samuel tivesse É, é verdade A nova Nova A nova Eu mostro aqui As fotos dela Como é que ela tá Hoje em dia A nova Que ele fala Nova Nova Não, mas isso aí É do novo Não, ele fala O Charlton Royce Tu fala nova Ele não fala nova Fala nova O José falou A série que eu assisti Na Rede Brasil Mas não cheguei ao final Pois é A série a gente vai chegar nela Mas ela só teve Três episódios Acabou sendo cancelada Mas a gente vai chegar Nela já já Sim, negado Lembrando aqui De vocês já darem Uma força também A todos os nossos parceiros Inclusive o Arroba Joel Suki Segue lá o canal Do Joel Suki Inclusive fazer um convite Aqui pra galera Aqui, mano Acessa lá O Arroba Joel Suki Lá Que cara Toda quinta-feira Voltamos a fazer As lives Show Tá bem divertido Tá bem engraçado É, o retorno do Neto Netozão do poder Joel também tá lançando Vídeos editados Então o conteúdo Tá voltando Joel aos poucos Tá Na verdade Tá com todo o gás O canal do Joel Suki E aos poucos Tu vai também voltar Com o arroba Joguei na locadora Que é o canal Retro do Joel Pra falar de coisa antiga De jogos antigos E aí eu vou pensar O que é que eu vou fazer Com ele aí Pois é Então sigam Os dois projetos do Joel Arroba Joel Suki E arroba Joguei na locadora Além né Dos nossos parceiros Aqui ó Lembrando do Dropcast Eu tô assumindo As lives lá Por enquanto Que o Matheus volta Se não conseguir voltar Até a próxima semana Eu vou assumindo Até ele voltar Eu vou ficar fazendo As duas lives Tanto no Drop Como aqui no cabine A gente vai vendo Os temas Próxima live do Drop Já tá combinada Vai ser sobre O Planeta dos Macacos O Reinado né Vou tentar ver Uns amigos que assistiram O filme Nessa semana Junto comigo E a gente faz Uma análisezinha Do Planeta dos Macacos O Reinado Pra ver se Se tá legal Porque querendo ou não Vai ser o primeiro filme Joel Da franquia nova Que eles não vão ter Base nos antigos né Porque os outros filmes Meio que tinham Uma basezinha Nos filmes antigos né Dos anos 60 e 70 Que a gente vai falar aqui E esse novo filme O Reinado É uma história Totalmente nova Sem se basear de nada Vai ser do zero assim Entendeu Então vai ser um roteiro Do zero Entre aspas né Porque Sempre vai ser baseado Em Nos antigos né Ele vai ser baseado Na franquia nova né Pois é Porque por exemplo Esse filme O Reinado O vilão do filme É um cara Que se auto-intitula O César dos Macacos Então o macaco Se intitula rei Entendeu Mas não é o César Isso aí já teve Isso aí já teve Nas franquias Mas o filme Se passa 300 anos no futuro Entendeu Então Outra coisa que tem né Aí tem um descendente De César Que vai bater de frente Com ele O descendente real Do César Que é o Noah Entendeu O Noah vai bater Desse César aí Falso né Que tirante Tô curioso Tô curioso por esse filme aí Eu gostei do filme dele Eu vou ver Quinta-feira ou sexta-feira Eu vou ver no cinema Vou mandar meu áudio sincero Lá pra galera do grupo Lá do Cabine né Que é outra vantagem Que vocês tem também De tá lá no grupo do Cabine Sempre estou mandando Os áudios sinceros Dos últimos filmes Que eu vejo né Eu mandei do Do Duble Gostei muito O Duble Lá do Ryan Gosling né Aí Ryan Gosling né O cara é foda Deixa eu ver o que mais Pronto Vamos lá Sim Lembrando aqui Bem rapidinho Dos nossos outros parceiros né Aproveita se não segue O Dropcast Segue lá Segue também O Videoteca do Nando O Nerd Ruivo Dani Fora de Série Arroba Setor2814 E O Sr. Dharma O canal do Sr. Dharma Todos os links Eu deixei aí Na descrição Do vídeo Negado pra vocês Darem um apoio E seguirem os nossos parceiros Certo Ó Chegou mais uma galera No chat aqui Vamos dar um salvezão aqui Ó Ó Tá aqui ó Rogério Projeto lembrou Que esse filme do Reinado Vai ser o primeiro filme Sem o César Joel Então a gente não vai ter O César no filme Vai ser Vai ser O descendente dele Vai ser o Noah Entendeu Vai ser o Noah Não tem o César Não tem Mas vai ter ele a Como é que se diz O legado do César né Vai ter É vai ter o legado Mas o próprio César Já morreu É tanto que o Andy Serkis Nem participa desse filme O filme novo Não participa Falha da equipe Que o Andy Poderia muito bem Fazer outro macaca Olha o Cetista aí O Cetista na área Tá só aí Joel Esse óculos escuro aí Te zoando aí Do óculos escuro É tem Tem grau Esse óculos aqui Aí eu uso Pra aliviar um pouquinho O Joel agora Tá fazendo Como é o nome O estereotipo do nerd É usando o óculos Direto agora Eu tava com a coceira No olho Violenta Olho vermelho Toda hora Aí passaram Colira Aqui Não sei o que Tive que voltar A usar óculos Aí eu comprei Esse óculos aqui E esse outro aqui É Também tem grau Mas ele é Óculos escuro Estiloso Estiloso Tive que baixar O brilho também Das telas Aqui do computador Tudo ali O cara falou assim Não Vamos maneirar Aí nas telas Mas eu trabalho Editando vídeo Meu amigo Como é que maneiro Aí você tá pedindo Pra É Como é que eu vou maneiro É O cara tá querendo Que o Joel edite Paga minhas contas aí Vai Como é que é dito Que os olhos fechados É nem demolidou Paga minhas contas aí Aí eu Paro Já pensou Se o demolidor Em vez de advogado Fosse editor de vídeo Tava fudido Nenhum poder demolidor Ia salvar ele Porque Precisa muito Precisa muito Da visão Não tem como não Ó Maurício Silveira Na área Salve pessoal Deixa o like Internet muito lento aqui Saudações a todos E aí Grande Maurício Ó O Rogério falou Tô na mesma Tendo que usar óculos De grau A idade chegou É foda É foda É foda Sim Joel Vamos começar né 1968 Filmezão Planeta dos macacos Negada Esse filme Muita gente não conhece Mas a galera mais nova né Joel Nunca assistiu Não sabe nem quem é Não conhece Porque não quer Porque passou pra caralho E passa até hoje Não sabe quem é o Rond MacDowell Não sabe quem é a King Hunter Não sabe quem é O Maurice Evan né Que é o doutor Zayos Não sabe quem é Realmente eu não sei mesmo não Sei quem é o A Linda Harrison Além da Harrison Muita gente não sabe quem é Né Mas aí Estamos em 1968 E o filme mostra Um futuro distópico né Que os seres humanos Conseguiram Viajar na velocidade Da luz né E o Taylor Foi escolhido Junto com a equipe dele Ele mais Dois astronautas E uma astronauta Para viajar Pelo espaço Para encontrar Novos planetas né Eles estão viajando Na velocidade da luz E acaba dando Um problema na nave Que eles estão Naquele É tanto que o começo do filme É o Taylor Nahan né Dizendo que eles estão Viajando não sei quantos anos Já E aí O Planeta Ele é o Planeta Dos Macacos Dos Macacos Enquanto isso O Vitor Araújo né O cientista Está perguntando Se essa música Foi baseada Na música do J-Quest Com certeza O J-Quest Viajou no tempo né E fez a música antes Mas não tem como né J-Quest deve ser fã O vocalista Deve ser fã Do Planeta dos Macacos Mas inclusive Mano tem que citar Também que o filme Ele foi baseado No livro né Sim Do Planeta dos Macacos Do Pierre Boulet né E tal Um escritor francês né E tudo Sim Inclusive a história É muito parecida Eu li ele no Kindle né E tal Sim O livro Lendo 3 viu galera E o filme é de 68 O filme do Planeta dos Macacos Pois é E aí ele tem uma história Muito parecida Com o que é o filme né E tal Com o personagem lá Do Charlton Heston também né Os astronautas também né E tudo Só que ele faz uma parada No final do filme Que é um pouquinho diferente Do final que a gente tem Do final clássico né Do filme Que é com a estátua da liberdade né E ele gritando Seus maníacos Vocês explodirão tudo No livro Joel No filme é assim né Que é o final do filme Mas no livro é o que Tu lembra qual o final do livro O Augusto Teixeira até me falou Que ele leu né O nosso apoiador também leu o livro No final Quem não Quem não quer ouvir spoiler Muta né E pula um pouquinho Avança o áudio aí É Avança 20 segundos 20 segundos 20 segundos E a história do Planeta dos Macacos No livro é assim É Um Dois astronautas Que estão viajando pelo espaço Encontram um livro Um livro que está vagando pelo espaço Eles pegam esse livro né E vão ler E aí é contada Essa história desse Desse astronauta né O Taylor Que era um humano né E tal Que Encontrou um planeta né E ele No livro ele conta a história do Desse cara né Que é a mesma Basicamente A mesma coisa da Do filme né E Só que com algumas cenas adicionais né Tem a cena do zoológico né Que é clássica no livro também Não tem no filme Mas tem uma passagem parecida ali Aí eles vão lendo E vão contando essa história né Os dois astronautas vão Narrando essa história Lá no final Quando você tem a Eles ali lendo a história E aí eles fecham o livro E dizem Mas essa história aí Não faz sentido nenhum Que porra é essa Que diabo é isso Aí você descobre Que os dois astronautas Na verdade Eram dois macacos Que estavam viajando Pelo espaço E tinham encontrado Essa história Não faz sentido nenhum Nenhum humano ali É tão inteligente Quanto um macaco Aí a grande piada Do livro É essa daí né O plot twist do livro É esse né Mas Tu falou pra mim Esse final Eu prefiro do filme Do filme é muito mais Mas o legal O legal é porque Eles conseguiram Traduzir Esse mesmo final Pro filme Fazer diferente E mesmo assim Ainda tem o mesmo impacto Isso mesmo O máximo foi isso daí Foi massa E eu acho do livro Depois do filme Que tu falou do livro aí Eu acho do filme Muito mais massa Porque o filme né O Taylor ele chega Nesse planeta Junto com esses dois Amigos dele Astronauta né Porque um dos astronautas Morreu na animação Suspensa Da câmara de animação Suspensa Aí eles Eles caem na água né E eles tentam Encontrar a vida No planeta e tal E aí que eles são Caçados pelos Pelos macacos né Tem até o negócio Do Dos espantalho e tal Pra se afastar E eles acabam Sendo caçados Pelos gorilas né Porque os gorilas Eles caçam os humanos Nesse planeta Os macacos Por esporte Porque tem três Caixas de macacos Porque é planeta Planeta dos macacos Na verdade É planeta dos símios É porque Aqui no Brasil Traduzido como Planeta dos macacos É apes né É apes né Planeta dos símios Por quê? Porque não é só Chimpanzé Não é só gorila É gorila O chimpanzé É urangotango O urangotango São os filósofos Que trazem as leis Os políticos Isso mesmo Os chimpanzés São os pacifistas E eles são também A base da população Eles que fazem A maioria dos trabalhos São eles A parte de medicina Tudo é eles Já a parte de segurança E a parte bélica Do exército São os gorilas Então tem essa divisão E os gorilas Eles adoram Caçar Isso mesmo A porradaria dos gorilas Porque os gorilas Eles adoram Caçar humanos Porque os humanos Nesse futuro Distópico Que o Taylor Não sabe Que é o futuro Da terra Os humanos Não falam mais São tipo Homens das cavernas Eles se vestem Como homens das cavernas E aí O Taylor Ele acaba sendo Capturado Ele e os amigos dele Só que um dos amigos Acabam morrendo Ele leva um tiro E acaba sendo Empalhado A cena dele empalhado Quando toca a música Quando ele encontra Os amiguinhos dele Empalhados E o outro amigo dele Ele é capturado E acabam fazendo Autopse Autopse não Como é o nome Daquele negócio Que faz a pessoa Perder a memória Lobotomia No amigo dele A cena da lobotomia É bizarra Mas tem uma cena Parecida com essa No livro Que é a cena do A verdade é assim O livro O filme Ele é uma ficção científica Meio do mundo distópico Assim O mundo apocalíptico E tal Só que o livro Ele tem toda Uma mensagem Ecológica Daquela época Mesmo Que o livro Ele é Meio que da mesma época Ali do Duna Desses filmes Assim Que fala sobre Ecologia Mas o planeta dos macacos Ele tem essa mensagem Ele tem essa mensagem Muito forte Assim De De Ecológica Uma mensagem Ecológica Mas ele tem Uma mensagem Humanista Muito grande Assim Por trás também Porque tem Porque tem toda Essa mensagem Assim Dos humanos Ali Ah Por que vocês estão Fazendo isso Com os animais Porque ele inverte Tanto no livro Como no filme Os papéis Os humanos Eles viram Meio que bichos E os macacos Eles são os inteligentes E tal Isso E E E E a tecnologia Dos macacos Galera Tá uma coisa Quase medieval Né Joel É uma tecnologia Quase medieval Deles E aí Eles caçam seres humanos E tal Eles tem armas E tudo Eu não vou dizer medieval Um pouco depois da medieval Mas só que eles não tem carros Eles tem cavalos E aqui É a cena Que eles estão caçando Os humanos Analógico É verdade É um carro No meu ouvido Afendo Aqui ó Eles caçando os humanos Aí o trailer Acaba fugindo Junto com a nova Mas acaba sendo capturado E ele fica na mesma Sela da nova Que é Que é a atriz Linda Harrison Que Galera É sério Ela tá Ela tá linda Até hoje Linda Harrison Today Ó Vou botar aqui Pra vocês verem Ó Imagens Ó Vou colocar aqui As imagens Dos últimos cor Que ela tava Ó Deixa eu ver aqui Essa aqui Ó Cadê Aqui ó Ela 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 tá com 77 Aqui é ela no filme Ó Da Harrison E aqui Ela tava numa convenção Há pouco tempo De planetas macacos Ela tava nessas Nessas cor da vida Como é o nome Mas é CCXP É tipo CCXP Né Ela tava na macacos com É Ó Aqui ela ó Como é que ela tá Hoje em dia Ó Como é que ela tá Tá bem Olha aí Tá bem 78 Ela tá com 78 anos Galera Linda Harrison Tá bem né Tá linda Enterona Enterona Ainda ainda Tu ia Tu ia Tu ia Eu ia 78 anos Vovózinho Mas eu ia E ela é que é a nova No filme É invocado Ela tá tanto no primeiro Como no segundo filme Ela não falou uma palavra Mas a atriz é tão bonita E tão carismática Que eu acho que ela fez bem o personagem Apesar de não falar É bem legal Uma personagem dela E ela é lembrada até hoje Pela franquia A Linda Harrison Como nova Ela fez também alguns filmes Esse aqui é de 67 Também que ela fez Tem alguns filmes de espionagem Mas acho que ela não chegou a fazer 007 não É linda mesmo Nova zona E é tanto que Teve várias homenagens A personagem dela Né Nos filmes novos Né Que alguns personagens A garotinha do último filme Planeta dos Macacos A guerra Se chama nova Parece que a nova personagem Que a atriz Que farra a Siri Do The Witcher Que vai ter no Planeta Macaco Reinado O próximo filme Se chama nova também Então sempre a personagem dela Tá sendo lembrada Da Linda Harrison Mas tem um Uma cena Num filme aí Agora eu não lembro qual é Eu acho que é do último Agora que saiu Que tem uma meninazinha Lourinha Eu acho que é a guerra O que o Último filme Da trilogia É a guerra Ela se chama nova Também Ela tem uma plaquinha Com uma plaquinha de carro Com nome nova Né Assim Sim A lourinha lá Sim Aí o macaco lá Orango Tango Ele fala Né You are Nova Isso Isso mesmo Que é o Maurice Né O Maurice Que é legal que só O Augusto Teixeira O nosso apoiador Ele é muito fã Da franquia Ele disse que decorou O nome dos atores Por conta do narrador E dos créditos É O narrador Ele falava Shalton Heston É O planeta dos Mães Era charmoso No começo do filme Começa a negada Falando os créditos E os atores Esses youtubers novinhos Falam mal pra caralho Do filme Viam uns três vídeos Cagando O Augusto falando Do plot twist do filme Que é bem diferente Ou o Roger A continuação Era pra se chamar Planeta dos Homens Mas Hollywood Engavetou o roteiro Do próprio Do próprio Blule E fez o filme Da bomba É A gente vai chegar A errar o segundo filme Né O José Oliveira Falou A cena final Da primeira Planeta dos Macacos É um dos meus Finais de filmes Favoritos É incrível Eu botei no Reels De hoje do Cabinho Homenageando essa cena Lá Os maníacos Os maníacos Vocês explodiram Tudo Tu é doida Maldito Sejam todos vocês Eu amaldiço Vocês Tu é doida Massa demais E o seis Deu Se É A dublagem Até hoje No Star Plus Dá pra assistir todos E tá tudo com a dublagem clássica A dublagem clássica Que a gente vê na TV Ó O Roger Projet falou A franquia foi feita Em plena Guerra Fria Então dá pra entender As mudanças pela época Que foi feita Para uma crítica Que é uma adaptação Do livro É verdade Encaixou muito bem A mudança do final Ó Que chegou também O nosso apoiador e parceiro Grande Nerd Ruivo Que fez a live ontem Comigo no Dropcast Sobre os filmes novos Ele falou Aê Grande Samuca Voltando com o planeta Dos macacos Aí sim É isso aí Garotinho E disse que atrasou Ele é muito bem A Zira Puta que pariu Mas caralho Mas caralho Mas caralho Mas quer dizer Ele descobre Ele descobre que ele está A estátua da liberdade Será que a estátua da liberdade Aguentaria esse tempo todo 1.500 anos É mano Fora que ela está na margem de uma praia Como se ela estivesse Da arremessada Sei lá Uma explosão Explodiu Explodiu Esse aqui galera É o ator que faz o Cornelius É o Randy MacDowell O nome dele Para o que a gente conhece É o Rod McDowell O nome dele Que ele faz o Cornelius Essa daqui É a atriz Chamada King Hunter Ela que faz a Zira Que é a esposa do Cornelius Porque a galera Nunca Muita gente não conhece Eles Sem máscara Aqui é a Zira Sem máscara Galera Aqui é a máscara de macaco E ainda tem O Maurice Evans Que o O Augusto Teixeira Até lembrou a gente Nosso apoiador Que o Maurice Do filme novo É uma homenagem A esse ator aqui Que ele faz o Doutor Zayos Que é o Urango Tank Que não quer Contar o segredo A verdade Para o pessoal E é O Maurice Evans O ator Esse aqui que faz o Doutor Zayos O ator que faz o Doutor Zayos Cara É muito boa As máscaras No primeiro filme Apesar De ser limitado O orçamento Para aquela época As máscaras São muito boas Eu gosto muito Do que fizeram Com a maquiagem Desse filme aí É 68 E essa aqui Para vocês terem ideia Eu vou botar aqui Mas O nosso grande ator E brasileiro Conseguiu evoluir Essas máscaras O Patropi Patropi ali É mesmo A máscara do Patropi Parece a máscara do Planeta dos Macacos A Patropi ali Evoluiu a máscara Desse Planeta dos Macacos E aí Negado Esse filme aí O Taylor Ele acaba saindo Em viagem com a nova Em busca de uma civilização humana Com inteligência E tal E tentar entender O que aconteceu com a Terra E aí É que continua O segundo filme Eu vou falar aqui O orçamento E o valor do primeiro filme Para vocês terem ideia O primeiro filme Ele custou 5.8 milhões O primeiro filme Do Planeta dos Macacos E ele faturou 33 milhões 5.8 milhões O orçamento dele Ainda foi muito Pois é E faturou 33 milhões O faturamento Do primeiro filme De 68 Um sucesso E aí O que acontece Dois anos depois Negado Eles fizeram a continuação Que é O retorno Ao Planeta dos Macacos Aqui ele Que aí Mandam uma equipe Uma outra equipe De astronautas Para tentar Resgatar o Taylor E aí Eles mandam Tipo um Taylor genérico Um ator mais jovem Parece com O Charlton Heston Para resgatar ele Esse cara aqui O nome do ator É James É James Franciscus O nome do ator Franciscus Esse bicho é brasileiro Não é possível não É O nome é assim Franciscus James Franciscus É O personagem dele Ele é o Branch Né E aí o Branch Ele acaba Descobrindo A Ele acaba encontrando A nova Joel E a nova diz Que Fala pra ele lá Né Se comunicando Tentando se comunicar Ele descobre que O Taylor sumiu Ele sumiu Tipo uma ilusão Ele entrou dentro Uma ilusão assim E sumiu E aí eles voltam Os macacos Pedem ajuda A Zira e o Cornelius Né Eles ajudam eles E eles acabam Descobrindo Olha só Tu assistiu a série Do Fallout Não né Não Não né Eles descobriram A civilização humana Que eles Ficaram Deformados Pela radiação E eles ganharam Poderes de telecinese Que eles conseguem Controlar Outros seres humanos E tal E eles veneram A bomba atômica Porque lá Eles tem uma bomba Dentro do bunker deles E aí o Brent Entra dentro do bunker Pra tentar salvar o Taylor Porque o Taylor Tá lá dentro E esses caras Também tem esse lance De criar Ilusões né E aí O Dr. Zay Junto com os gorilas Joel Vão Nesse Nesse bunker Aí Desses humanos E acaba tendo Uma guerra lá dentro Tiroteio E o Brent Acaba morrendo Fuzilar E a bomba Acaba sendo Explodida pelo Taylor Aqui é a cena Que ele aperta o botão E aí Joel O 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 Burton Usou No No O Filme Dele É o 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 que tem esses poderes telecinéticos e tal e que venera a bomba atômica aqui é o Brent tentando salvar o Taylor junto com a Nova a Nova acaba sendo morta também ela leva tiro nas costas a bichinha quando tava tentando fugir os macacos matam ela aqui é o Brent e a Nova deveriam ter paralisado a franquia aí mesmo pois é e aí o final do filme também é bombástico aqui é o Shelton Heston aqui junto com o Brent o Taylor junto com o Brent tentando fugir Shelton Heston tá acabado dois anos depois acho que é o cigarro e aí o final do segundo filme é bombástico, tu ainda lembra do final do segundo filme? se tu não lembrar eu lembro mas sabe o que acontece o Shelton Heston ativa a bomba atômica só que o que mais me impressionou não foi nem o fato dele ter se suicidado destruindo a bomba atômica ele levou vários tiros o personagem dele o Taylor, mas ele aperta o botão que ativa a bomba e não só destrói toda aquela cidade como o planeta o planeta é destruído o final do filme é só uma tela preta assim e diz assim aquele planeta azul acabou acabou, foi totalmente destruído não sei o que não sei o que caralho, maluco o final do planeta dos macacos os dois eles destroem o planeta com uma única bomba atômica entendeu aí? é foda, mano o final é bizarro é bizarro o final e a cena que o Brent e a cena que o Brent é fuzilado é punk, viu ele sendo fuzilado ele leva a atirar até na cabeça dos macacos é, mano é tenso esse filme aí é tenso muita gente fala que é ruim eu não achei tão ruim ele não é tão bom quanto o primeiro mas eu achei ele desafiador do jeito que ele foi feito acho que é porque os caras aí não tinham conhecido a turma da tribo do Mico Leão Dourado esses bichos são foda o Mico Leão Dourado do Macaco Prego também eita porra e aí, negado o que é que acontece? eu vou dar uma olhadinha no chat e a gente vai pro terceiro filme porque o terceiro filme eles seguiram outro caminho o Mico Leão Dourado ali e o Macaco Prego além dele atirar nos caras eles iam jogar bosta ali na cara dos caras também ó, vou deixar aqui a nova zona aqui pra limpar a vista da gente enquanto eu dou uma olhadinha no chat aqui olha aí, ó NerdWi falou certeza que essa galera nem assistiu esse filme nem entendem que era o que dava pra fazer na época e não tinha tecnologia como tem hoje pois é e o roteiro dos primeiros filmes são bem legais, galera eu gosto assim ó e o José falou poxa, mas essa tecnologia só dava mais charme ao filme eu também acho só dava mais charme ó o NerdWi falou seria legal a gente ver uma nova versão de Zira e Cornelius é eu tô achando minha teoria, NerdWi que no futuro eles vão aparecer nessa nova franquia do Planeta dos Macacos eu acho que é só questão de tempo ó o NerdWi falou também eu prefiro personagens novos já vou dizer logo ó o NerdWi já falou que gosta do filme antigo deixa eu ver o que mais o José Oliveira falou esse filme traz uma lição muito forte a de ensinar o homem a ser modesto e que não é uma espécie livre de extinção é verdade porque o filme também fala disso né Joel que o próprio homem que se destrói né porque é a única raça que mata a própria raça né com guerras eles mesmos se matam né é tanto que o maior lema dos macacos é que macaco não mata macaco né que é fazendo alusão aos seres humanos que eles viviam se matando né com bombas com guerras né que acontecia muito isso ó o Augusto Teixeira falou a Zira disse que o Taylor é danado de fio ela tava certíssima eita cara ó o Augusto lembrou ela tá mais do que certa viu depois desse filme aí o Augusto falou aqui esses caras deformados são muito sinistro pois é Augusto uma coisa que não me lembrou muito Fallout é que eles vivem num bunker eles veneram a bomba atômica e eles tem um rosto deformado que nem o Ghoul né o do Fallout né eles tem muito disso aí de Fallout Fallout copiou muito isso aí do Planeta dos Macacos 2 né ó o Rogério pra já falou se o maior roteiro engavetado era melhor lê depois pra gente deixa eu ler aqui o Rogério ele mandou o texto aqui do das curiosidades aqui é é porque assim né o Planeta dos Macacos ele é só um livro né se eu não me engano ele é só um livro ele não tem outros livros desse autor não mas na na série como fez sucesso né o filme os caras estenderam ali bora fazer outros aí né pois é pois é ó pra ter ideia como é que era o roteiro pra ser o segundo filme que foi descartado pela Fox o resultado o nome do filme era pra ser o Planeta dos Homens Talon se encontra novamente com seus semelhantes selvagens emburrecidos mas veio um sinal de esperança sua companheira nova está grávida o nascimento do menino Sirius serve de ponte entre uma antiga civilização que Teilo representa e aquela nova raça humana mergulhada na barbárie os humanos começam a transitar novamente o caminho que já percorreram milhares de anos atrás aprendem aprendem a dominar o fogo pintam em cavernas constroem cultivam escrevem tabuletas de argila finalmente estão dispostos a travar uma batalha para restaurar o progresso perdido a história acaba com o Mavado do Toseios o distópico líder símio balbuciando em um espetáculo se sente como uma paródia de si mesmo mas Hollywood não comprou o roteiro de Bowling Bowling era literário demais não tinha aventura suficiente foi abandonada e permaneceu inédito observa o Rogério mandou também outras curiosidades o maquiador Chambers recebeu o Oscar honorário pela maquiagem do filme do Planeta dos Macacos de 68 na época a academia não havia incluído a categoria de melhor maquiagem nas premiações dessa forma o maquiador foi premiado especialmente como reconhecimento pelo seu trabalho no longa o ator Rondi McDowell que faz o Cornelius atua nos quatro dos cinco filmes originais da saga no papel dos filmes Cornelius e César porque ele que faz o César nos outros filmes o Rondi McDowell e de volta ao Planeta dos Macacos de 60 o ator também atuou na série de televisão em 75 como o Silvio Gallen então o Rondi McDowell está quase tudo da série que é o Cornelius o roteiro da fuga do Planeta dos Macacos precisou ser reescrito pelo que o Dr. Millie morresse antes da trama tudo porque Salminio responsável por interpretar o primata se sentiu desconfortável com a maquiagem do personagem a atriz Natalie Trund interpretou uma primata também fez o papel de uma humana no filme Natalie fez o papel de Lisa e interpretou a Dra. Steppen Brown ele mandou aqui mais algumas coisas falou de alguns outros filmes algumas cenas de Planeta dos Macacos conquista de 72 foram cortadas devido a violência assim o filme obteve menos censura em 2008 teve uma versão de Blu-ray que incluía essa versão censurada Tim Burton dirigiu um remake em 2001 que a gente falou no último Dropcast desenvolvimento desde 1988 estrelado por Mark Roberts o filme recebeu o prêmio de Framboesa de Ouro de 2002 na categoria de pior remake pior ator coadjuvante pior atriz coadjuvante caralho esses caras do Framboesa também não são tão confiáveis acho que deve ter algum filme pior em 2002 não é possível mas esse filme ele é bem fraco também mas também não é lixo também não é um lixo também na frente não é só o roteiro que é mais fraquinho mais cena de ação maquiagem tudo é bem feito deixa eu ver o que mais aqui deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver o Augusto o terceiro filme A Fuga do Planeta é bem triste mas ainda é um bom filme e conta com a participação do grande Ricardo Montalbão vamos chegar nele agora negado vamos pra ele enquanto isso o Ned Jules está fazendo ai papai que bonitona nessa foto pois é a linda Harrison pois é negado o que acontece o segundo filme pra vocês terem uma ideia ele custou um pouco menos que o primeiro enquanto o primeiro custou 5.8 milhões o investimento do segundo foi bem menor foi 2.5 foi praticamente menos da metade de orçamento mas o segundo filme faturou 19 milhões com 2.5 faturou 19 milhões por isso é por isso que os caras tiveram que reciclar ali as máscaras do espectro mesmo no segundo filme e aí a gente vai pro terceiro filme da franquia que eu acho muito interessante que é A Fuga do Planeta dos Macacos que esse filme não tem mais o Taylor o Taylor morreu no segundo filme junto com o Brent e a Nova e esse filme a gente acompanha a fuga da 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 King Hunter e o Rod McDo que no caso é a Zira e o Cornelius do Planeta dos Macacos eles utilizam a nave do Taylor do primeiro filme que caiu na água eles retiram junto com outro cientista e eles acabam fugindo do Planeta antes dele ser destruído pela bomba atômica que o Taylor explodiu e aí vem a é a ideia do livro que é os dois macacos astronautas viajando pelo espaço não sei o que sim isso mesmo olha aqui olha lá a começo do filme eles saem da água e todos e vem um exército pra resgatar eles e eles ficam tudo abismados porque quando eles tiram os capacetes são todos macacos que é a ideia do final do livro como tu falou e aí o que é que é interessante nesse filme porque a raça humana ela fica muito dividida porque como a Zira e o Cornelius falam o que é que acontece no futuro pra eles revela o que acontece tem um humano que acha que eles deveriam morrer ou ficar preso e enfim e tem a galera que tá a favor de que dá pra pra viver as duas raças em coexistência entendeu aí é tanto que a Zira tá grávida que é o César e aí eles conhecem o Ricardo Montalban que é o Khan do Star Trek ele é dono de um circo e a Zira e o filme inteiro fica essa discussão filosófica de se os dois deveriam ser mortos pelo exército e estudados ou se eles deveriam ter uma vida pacífica aqui eles tem várias entrevistas e tal e aí o Cornelius revela também algumas coisas do futuro como é que os macacos tiveram a ascensão e tal ele fala Joel que teve um vírus misterioso que matou todos os cães e gatos do planeta e aí os seres humanos sentiram falta dos seus pets começaram aí teve uma nova lei que autorizou os seres humanos terem chimpanzés como animais de estimação porque morreu todos os gatos e cachorros do planeta nesse vírus só os gatos e cachorros e aí os chimpanzés como são mais inteligentes que gatos e cachorros eles começaram a fazer pequenas coisas ajudando seus donos eles lavavam pratos varriam a casa iam buscar água pra eles lembra quando a gente era pequeno nosso pai meu filho vai buscar água ali pra mim a gente ia buscar fazer isso aí só que os macacos de tanto interagir com os humanos eles acabaram ganhando inteligência só que o que acontece dentre eles teve um dos macacos que era o César que acabou herdando que acabou desenvolvendo inteligência muito grande e acabou desenvolvendo isso e aí é que teve essa guerra entre os macacos e os humanos e os humanos na verdade teve na verdade o que impactou mesmo foi que os humanos não estavam entrando em consciência tinha uns que queriam ficar do lado dos macacos e outros que queriam ficar contra aí eles entraram na guerra e aí que veio as bombas atômicas que destruíram o planeta e aí o que acontece essa história muda devido a eles dois porque eles acabam tendo o César e a Zira ela troca o César no circo ela fica com o macaquinho que era do circo e bota o César junto com a macaca do circo e aí quem descobre que está o macaca inteligente que é o César é o Ricardo Motauban aí ele que cria o César e aí a gente só vê no outro filme o que acontece o desenrolar isso aí e pra tu ter ideia a Zira e o Cornélio são mortos covardemente atiraram pelas costas dele um dos representantes do governo caça eles a cena é forte porque o cara o final do filme ele atira na Zira atira no Cornélio a sangue frio e ainda atira no bebê aí mata o bebezinho macaco que não é inteligente que era da outra macaca aí o plot twist do filme é que a gente descobre no final que foi trocado os macacos o César ficou no lugar desse macaquinho um macaquinho normal entendeu isso é o que é o grande a grande parada que é o que meio que vamos dizer deixa a franquia presa esse negócio de que todo filme tem que ter um plot twist tem que ter uma reviravolta zona de loucura e não sei o que acaba meio que ingestando ali a franquia no final das contas pois é aí o que acontece o segundo filme Joel esse aqui ele se passa em 1971 tanto a história do filme como a tanto a história do filme como o lançamento em 71 e aí o que acontece esse filme aí ele também teve um orçamento bem mais baixo também porque como ele é um filme mais filosófico ele não tem praticamente centro de ação agora esse daí valeu 50 reais esse daí ele custou 2 milhões só enquanto o primeiro filme 2.8 segundo 2.5 esse aqui foi só 2 milhões e ele faturou 12 milhões foi muito mas já bem 12 milhões na época lembrando galera só recapitulando só recapitulando que esse que todos esses filmes dá pra assistir no Star Plus então quem é assim naquele combo Disney Plus Star Plus dá pra assistir todos os planetas macacos no Star Plus com a dublagem clássica que eu achei massa que eles botaram tudo a dublagem clássica também é tanto que o o Nerd Rui falou que ele tem que rever todos os filmes porque são bem legais cara deu uma chance filmes antigos é legalzinho cara eu gostei o Nerd Rui lembrou que o César Filho dos Macacos uma nóis disso mesmo José Oliveira falou aqui o Chateau Resto foi homenageado pelo Roberto Bolandes acabou virando o Chateau Resto exatamente e o Marlon Brando também o Bolandes ali homenageou em várias cenas viu o cara falava mentecapto não sei o que Marlon Brando Marlon Brando deixa eu pegar aqui as imagens o próximo filme vamos agora para o ano de 1972 que é Planeta dos Macacos a Conquista já vira loucura já vira loucura que aqui o que acontece os macacos eles nesse é o longínquo no longínquo futuro o filme é de 72 mas se passa no longínquo futuro de 91 e aí o César está com está com 20 anos porque o último filme foi de 71 ele está na nossa cronologia normal Joel e aí dá 20 anos no futuro e aí ele é um macaco de estimação ele finge que é um macaco normal mas ele é mega inteligente ele é um macaco do Ricardo Montalban que é o dono do circo lá é o Khan isso está aqui eles entendeu e aí o que acontece a gente vê o César ele ganhando relevância e ensinando os macacos a a a ficar contra os humanos porque aqui eles são tipo os escravos eles fazem os piores serviços são lixeiro são lava roupa faz tudo todo serviço que você imaginar eles fazem de servidão entendeu são os escravos dos humanos eles deixam ser pets e se tornam escravos dos humanos e aí a gente vê o o personagem do Rond MacDonald que é o mesmo é o mesmo ator que faz o o Cornelis né que é o o marido da Zira né ele ele é o mesmo o mesmo César né e aí a gente vê o César olha tá vendo as diferenças da máscara aqui a máscara do César e a máscara dos figurantes e aqui nos outros filmes a gente vê muito disso os figurantes com as melhores máscaras né essa aí do figurante tá triste viu mano do Patropi tá muito mais bem feita tá muito mais bem feita pois é mano e aí o filme termina com o César entrando entrando numa guerra contra os humanos na cidade e e assim galera tem que relevar porque os efeitos são limitados aí ele ele vai lutando com os humanos e e vão enfim aí no final o César consegue é junto com os macacos ter o seu lugar no mundo né ó aqui é o líder dos humanos lá que tá querendo matar os macacos foi aí que entrou o Jota Quest aí na é esse aqui é o momento Jota Quest é na 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 aqui ó só pra só pra falar também que o a franquia do planeta dos macacos ela é um uma franquia que fala sobre loop temporal também né que começa com o cara indo pro pra muitos anos no futuro e aí o a Zira e o Cornelius elas pegam a nave e viajam muito muito tempo pro passado né e aí fica esse loop temporal né assim de na história né isso mesmo a história sempre vai voltando 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 isso mesmo porque na verdade aquele macaco que nasceu inteligente era o César o tempo inteiro eles estavam falando da história dele só que eles não sabiam que os pais do César era ele né porque é aquele loop temporal né eles geraram o César só que eles não sabiam que eles eram o pai do macaco inteligente entendeu e é massa essa ideia de loop temporal né esse aqui galera que nós estamos já é o quarto filme da franquia né da franquia antiga né e a franquia antiga teve cinco filmes o último filme é antes eu vou falar o valor desse desse de 72 esse aí valeu 500 contos cara a cada filme eles tentavam economizar mais no orçamento esse aqui custou 1.7 milhões esse filme aqui e faturou 9.7 milhões faturou foi muito caralho pois é e aí Joel em 1973 tem o último filme da franquia que é a batalha do planeta dos macacos esse é o que volta né o loop temporal tá aí né não esse aqui passa mais alguns anos 20 anos o César tem tipo uns 40 anos aqui ele tem 20 e aí o planeta já aconteceu várias guerras e tal e aí o César ele fez a própria civilização dele e ele já fez as castas dos macacos e só passou 20 anos tem as castas dos macacos já nesse filme eles eles meio que que como é que eu posso dizer eles pulam muito esse desenvolvimento aí porque o César já criou as castas dos urangotango dos gorilas e tal e aí nessa nessa vila dele né que é tipo uma vilazinha ele já interage com os humanos mas eles entram em guerra tanto a galera dos outros humanos como a do César de novo entendeu então é na batalha e tem a narração também no futuro 300 anos no futuro deles falando como é que o César chegou onde chegou e tal que é meio que um link pro esse último filme é meio que ele faz o linkzinho pro primeiro filme entendeu porque ele avança no tempo justamente pra ficar próximo da época do filme do do Charlton Heston do primeiro filme de 68 entendeu e aqui é o primeiro filme que o macaco mata macaco porque um dos líderes gorila acaba matando o filho do do César que é o Cornelius né ele mata o Cornelius o Cornelius tava observando que os gorilas iam fazer uma revolta contra o César e aí o o Aldo né que é o nome desse gorila aí ele vê que o filho do César tá em cima de uma árvore e o menino ele corta o galho o menino cai de dois metros de altura e morre aí o César descobre e faz a mesma coisa ele luta contra o cara em cima de uma árvore a luta tem que relevar né que não tinha efeito especial e aí o César corta também corta corta também o galho e mata o Aldo né e é a primeira vez que o macaco mata macaco né e o filme novo ele faz isso né ele meio que repete isso com a luta do Coba contra o César lembra no segundo filme o Planeta dos Macacos confronto que aí finalmente o César mata o macaco que o César mata o Coba né o Coba cai lá de cima né e aqui o Aldo morre caindo a árvore dois metros de altura o cara morre por paria de bairro macaco hein caindo a árvore caindo a árvore gorila no caso é o gorila né o gorila caindo e aí negado tem que relevar porque realmente os três primeiros filmes é o que eu acho melhorzinho o primeirão é o melhor de todos na minha opinião né e aí em cima disso eu vou eu vou encerrar aqui a nossa votação pra ver o que a galera gosta mais da franquia e eu vou colocar os melhores filmes aí pra vocês votarem deixa eu só e aí a gente vai falar da série né e da animação do Planeta dos Macacos já já deixa eu só ver como é que ficou o resultado né ó vamos lá o resultado qual franquia do Planeta dos Macacos você acha a sua favorita né pra vocês terem uma ideia né a franquia dos anos o Tim Burton não teve nenhum voto 0% a franquia de 2011 a 2017 teve 43% e a franquia dos anos 60 e 70 foi a ganhadora com 57% mas foi acirrado viu a franquia nova contra a antiga eu tô encerrando aqui e aí negado eu tô colocando aqui os quatro primeiros filmes do Planeta dos Macacos clássicos pra vocês votarem porque não tem como o quinto Planeta dos Macacos o quinto filme é o pior filme eu não vou nem botar na enquete tão ruim que ele é pra vocês terem uma ideia ó o orçamento desse filme a aposta foi sim foi que a galera trabalhou por prato de comida viu nesse filme aí pois é mas tô doido vou falar já aqui ó o Planeta dos Macacos Planeta dos Macacos de 1960 a origem não eu tô botando os clássicos aqui pra galera votar de volta nem precisa botar não o Planeta dos Macacos mas eu vou botar só pra botar pau de cal a fuga do Planeta dos Macacos galera já sabe quem é que vai ganhar e Planeta dos Macacos a conquista pronto pronto negado botei aí no chat pra vocês votarem o melhor filme da trilogia ou melhor da quintologia clássica né e aí Joel nós estamos em que ano nós estamos em 1973 com a batalha dos Planetas dos Macacos o filme custou 1.7 milhões e faturou 8.8 milhões já um pouco menor na verdade é o mesmo valor do filme anterior 1.7 milhões também e faturou 8.8 e aí Joel a franquia ela ainda ela parou a franquia de filmes e aí eles resolveram a franquia parou quando 73 73 isso mesmo com quinto filme em 73 quase um filme por ano tava quase uma Marvel foi 68 69 70 71 72 73 isso e aí o que acontece 73 e aí no outro ano em vez de ter um novo filme eles resolveram fazer um reboot da franquia e aí fizeram uma série que é a série do Planeta dos Macacos essa série passou um tempo no SBT eu assisti alguns episódios só que ela também foi muito fraca ela só teve 13 episódios ela não teve nem outras temporadas só teve 13 episódios só e aí eles recontam a história de outros astronautas que chegam no Planeta dos Macacos e tal e a história é recontada e também é baixo orçamento também tá aqui aqui é as fotos da série e aí só não foi melhor porque não contrataram Patropi pra fazer as máscaras pois é em termos de história o que é que acontece em termos de estrutura básica a série conta a história de dois astronautas que viajam para a Terra no futuro bem na linha do que acontece com o Teile no filme original e quando chegam notam que o mundo está de cabeça pra baixo com os símios com classe dominante os humanos seres inferiores os dois astronautas americanos é o coronel Juanan Vidon que é o Ron Rappi é o ator e o major Peter Burkett que é o James Norton logo se juntam a Galen Rode MacDowell mais uma vez voltando a máscara do cima evoluído que o Ron Rode MacDowell pra quem não lembra ele é o Cornelius o Cornelius também está na série um jovem 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 olha aí olha a pegadinha é chimpanzé simpatiza com eles e sai em fuga desesperada pelo planeta com o inesquecível gorila general que é o Mark Leonard o pai de Spock em Jornada das Estrelas é o mesmo ator e o conselheiro Zayos que é o Boot Coleman que é outro ator que faz o Zayos ao encalço deles enganam-se aqueles que acham que a série apesar dos aspectos em comum que tem com os cinco filmes anteriores é uma continuação direta deles na verdade tecnicamente falando ela não se encaixa nem no universo normal dos sims que acaba no final do segundo filme nem numa linha temporal paralela criada com a viagem do Cornelius das Irras para o passado da fuga pra começar o ano é 3095 não 3978 mesmo assim o doutor Zayos faz menção no primeiro episódio a outro astronauta que teria vindo do passado também há 10 anos ou seja menciona diretamente o Taylor na série do primeiro filme essa série aí teve três episódios mas parece que a SBT repetiu tanto que parece que teve uns 500 episódios repetia muito e aí as máscaras eram muito feitas galera era um plástico bizarro essa daí foi comprado na muito baixo orçamento na esquina ali tu é doido máscara de carnaval tu lembra que tinha umas máscaras carnaval dos macacos eu lembro a galera era foda essa série ela se passou em 74 teve só uma temporada e detalhe a galera está comentando aqui no chat deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat rapidinho ó o Ned Rui está falando piadinha ruim do negócio do chato resto do José Oliveira o Ned Rui já provou a piada ruim adorou até riu ó o Augusto Teixeira disse que quem quiser assistir o desenho animado do Planeta dos Macacos tem no Old Flix que o Old Flix se não me engano é de graça né Augusto eu vou dar uma olhada eu não lembro de ter assistido a gente vai chegar já que a série animada de 75 a gente está em 74 é porque teve uma série animada do Planeta dos Macacos o Ned Rui falou verdade professor girafale xinga seu madruga selvagem desultou malombrando é mesmo selvagem despudorado malombrando malombrando é foda ó o Rogério Projeto comentou aqui uma coisa que a gente esqueceu de comentar que os primeiros filmes tem um lance das castas isso a gente falou eu falei das castas que é a casta dos gorilas né que são a galera militar os filósofos que são os urangotango e os pacifistas que são os chimpanzés mas que fazem os outros tipos de funções e os escrotãos anarquistas que são os macacos pregos e micolão dourado ó o Ned Rui disse que dessa franquia antiga ele só viu os dois primeiros filmes né mas ele gosta mais do primeiro que ele acha incrível ó o Ned Rui disse que não sabia que tinha série deixa eu ver o que mais aqui aqui ó ele disse que não o Ned Rui disse que não sabia que tinha série aqui ó o Augusto Teixeira reforçou né que a série teve 13 episódios mas o SBT repetiu tanto né como a gente falou tinha impressão que tinha mais de 100 é verdade é tipo Caverna Dragão Caverna Dragão parece que tem 28 episódios mas parece que tinha 700 episódios tanto que repetia é ó o Ned Rui tá mangando aí como eu me enrolei com um chimpanzé simpatizante chimpanzé 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 deixa eu ver o que mais ó o Augusto Teixeira disse que o Joel leu meus pensamentos porque tava falando da quantidade de episódios né ó o Augusto falou que o Old Flix não é de graça mas custa 13 pilas tá mais barato que o Prime aí é chegou também a nossa apoiadora aqui a grande Andressa Valim valeu Andressa por deixar aquele likezão do poder e fortalecer sim mas vamos aqui ó estamos na série de 1900 essa série aí ela foi de ela só teve 13 episódios 1900 voltaram do tempo ela é ela é de 1974 a série aí de 75 a 76 teve a animação o retorno do planeta dos macacos que é essa daqui ó os caras chupitaram a franquia até o último gole viu é de 75 a 76 a série animada mas era muito baixo orçamento também olha como é que era os desenhos eu nunca vi uma série animada mas eu tô curioso pra conhecer no oldflix aqui ó tem até arma laser manca mas é muito baixo orçamento olha aí olha aí que cidadezinha que maravilha olha aqui o macaco caralho maluco ó os bichos enfrentam o king kong ó segurando a mão caralho maluco o bigodinho o bigodinho dele aí tá massa o bigodezão dele aí tá doideira cara de ganhata aí né bigodinho do malandro esse aí deve ser o melhor personagem da série tem até dragão que diabo é isso aí diamante olha o king kong do planeta dos macacos caralho king kong deve ser tipo um deus mano no planeta dos macacos é mesmo que diabo é isso é um cara de branco eu fiquei curioso eu fiquei curioso nessa série aí olha esse macaco aqui é um macaco velho deixa eu falar um pouquinho do roteiro dessa série animada ela teve duas temporadas 75 e 76 conta a história de astronautas que avançam no tempo para um futuro onde os humanos são domesticados e os macacos governam o mundo diretamente do filme da série Leventus de 74 a sociedade de macacos do desenho é mais avançada com tecnologia similar dos humanos com automóveis televisões e filmes então é uma realidade como se fosse mais para frente então com a série animada a gente fecha nossas viagens temporais de planetas macacos e não tem como negar que a melhor coisa até hoje é o primeiro filme o primeiro filme é inesquecivelmente bom é incrível deixa eu ver o que mais deixa eu ver deixa eu ver o que a galera comentou aqui o Ned Roof falou ô louco como é antiga essa série 1900 deve ter feito na manivela eita caralho deixa eu molhar o bico já vão zoando deixa eu terminar de ler o Ned Roof está admirado com desenho feio mas é feio caralho é muito baixo ao saber também o que eu acho mais curioso é que os caras ao invés de desenharem macacos mesmo porque o desenho ele permite os caras meio que tentam emular o desenho de uma máscara de um macaco na cara de um humano é isso mesmo isso mesmo ó deixa eu ver o Ned Roof também está zoando aqui que é planilho dos macacos versus cajus né é foda enquanto isso a Andressa está cumprimentando a galera agora ela disse que está melhorando aos poucos está doente está melhorando melhoras viu Andressa o José Oliveira está mancando o desenho que é bizarro sim mas vamos ver aqui galera o resultado do da nossa votação ó deixa eu pegar aqui rapidinho para vocês terem uma ideia Planeta dos Macacos A Conquista que é o quarto filme ainda teve um voto 17% mas o restante todinho foi para o primeiro filme com 83% então é inegável o melhor filme da franquia clássica é Planeta dos Macacos de 1968 e aí Joel filme novo né eu vou ver quinta-feira e Joel se der para tu assistir essa semana aí a gente pode até ir junto se tu topar aí mas a gente pode assistir esse filme novo aí na quinta-feira mas a gente combina e aí se der tudo certo segunda a gente faz dropcast desse filme e fica o convite também para a galera do chat e também para o Joel amanhã a gente vai assistir o nono episódio de X-Men 97 tu tá assistindo X-Men 97 Joel? tô assistindo tô assistindo tá gostando? não no dia não no dia mas tô assistindo amanhã Joel se tu tiver disponível tá massa a série tá massa pois é tanto eu como o Nerd Ruvio a gente tá assistindo eu, o Nerd Ruvio e o Matheus como o Matheus tá sem poder ir amanhã vai eu, o Nerd Ruvio assistir o nono episódio junto com nossos apoiadores do cabine lá na Twitch do cabine fica convidado também Joel se der certo pra ti a gente começa oito horas lá na Twitch assistindo o nono episódio de X-Men 97 junto com a galera viu? olha aí deixa eu ver o que mais aqui o Nerd Ruvio comentou mas a ideia de ser uma civilização avançada a tecnologia é boa deixa eu ver o que mais aqui o José Oliveira falou esse desenho compete com o Thor o do Thor que é aquele desenho desanimado da Marvel o Augusto Teixeira falou no desenho eles assistem TV e tem uma versão do poderoso chefão The Ape Father Ape Father eu gostaria mas é o Augusto o Nerd Ruvio falou amanhã eu vou entrar no Zap pra ver pra não ver os spoilers pois é porque tu sabe que amanhã tanto o Jono Taziel como o Renato Sendo já vão querer largar spoiler lá pra gente no grupo do Nando pois bem negados fechando nossas viagens temporais aqui foi mais curtinho porque foi só eu e Joel mas foi muito bom passar por todos os filmes e tal e quinta-feira estou mandando meu áudio sincero lá pro grupo do filme der certo pro Joel dá uma zoada também pois é foi legal foi divertido a live hoje quero agradecer todo mundo que participou o grande Nerd Ruvio Augusto Teixeira José Oliveira a nossa apoiadora Andressa Valim o próprio Nerd Ruvio o Augusto Teixeira todo mundo que participou valeu demais o próprio Vitor Araújo que é o setista que deu uma passada aqui na nossa live também e o Vitor Pessoa também que estava lá no começo da live também galera valeu demais por participar e comentar gostei demais da live hoje foi massa demais viajar pelo tempo literalmente pelos filmes dos planetas ou melhor do planeta dos macacos não dos planetas é dos planetas sem a gente contar as três as três os três reboots ou melhor os três universos que é o universo de 60 a 70 o universo do Tim Burton de 2001 e o universo de 2011 agora 2024 que é o novo filme que vai sair que é Planeta dos Macacos Reinados foi bem legais vamos ficando por aqui não esquece de seguir arroba joelsuc em todas as redes sociais inclusive seguir também o Joel no Youtube e é claro cabindo o tempo Dropcast de todos os nossos parceiros vou deixar o link aqui embaixo vamos ficando por aqui e até o próximo cabindo o tempo valeu falou e até mais tchau legais tchau 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 tchau